Saudação, segunda hora do dia, meu nome é Caju Samuel Kamea Meu nome é Edna Trabuco E hoje vamos falar sobre Psicologia Moçambique Como é fazer Psicologia Moçambique, cursar Psicologia em Moçambique Então, ela é estudante de Psicologia, Psicologia Médica, é isso? Não Eu faço Psicologia Clínica Eu faço Psicologia Clínica e assistência social Ela vai me falar um pouco sobre a experiência de fazer Psicologia aqui em Moçambique Ela está fazendo uma universidade privada, né? Sim, sim, sim Uma das melhores universidades daqui em Moçambique, a nossa é do mundo Então, ela vai falar com a experiência de fazer Psicologia em Moçambique Vamos lá! Boa noite Como eu já havia dito, meu nome é Edna Trabuco Eu faço Psicologia Clínica e assistência social na Universidade Católica de Moçambique Aqui na Faculdade de Ciências de Saúde Com várias aflições Psicológicas Nós estamos aqui para ajudar e para fazer ver que a população Moçambique, principalmente a população Moçambique A população Moçambique Que certas doenças como a depressão, o suicídio Que não é coisa de xilique Se as pessoas chegam nessa linhagem de suicídio Porque a pessoa mesmo já está no seu limite Então, para nós prevenir o suicídio e as outras coisas As outras doenças e evitar lutos na nossa família Nós temos que ouvir Ouvir muito o que as pessoas sentem Como elas se sentem no seu dia-a-dia Se eles sentem-se amados, se sentem excluídos Tudo isso No entorno mais simples do que julgar É que nós julgamos muito as pessoas E julgamos bastante Nós julgamos bastante Tá vendo? Nós dizemos assim A pessoa diz que eu estou me sentindo muito triste Então diz, ah não, isso é xilique Não, não é xilique Nós estamos aqui para ajudar Para vos fazer ver que não é xilique Depressão também Moçambique Porque Sofremos de depressão Porque a maioria das pessoas que se suicidam É porque passaram pela depressão Sim A maioria das pessoas mesmo Porque o suicídio é mesmo É o último episódio aqui De uma depressão Então nós temos que sempre ver Nas nossas casas Como os nossos filhos estão a se comportar Se eles estão a se isolar Se tentem levar Conversar E se ver que não está a dar Encaminhos leves Não estamos aqui para ajudar Eu como estudante Estou nessa linha Estou nessa via Que no futuro Eu vou ajudar Muitas pessoas E salvar Muitas vidas Uma das coisas Uma das coisas que eu penso que tem Um dos transtornos Nesses últimos dias Tem se verificado Uma nova conduta Um comportamento antissocial Que na verdade Eu penso que uma das causas Que tem motivado esse comportamento antissocial É exatamente o uso das redes sociais As pessoas levam muito tempo Nas redes sociais Se desconectando Do meio físico Das pessoas que estão ao seu redor Passam mais tempo No facebook, twitter, instagram Conectado com whatsapp também Estando mais próximo das pessoas distante E distante das pessoas mais próximas E isso em algum momento Também afeta algumas esferas mentais Sim, sim, sim Neste momento que as pessoas Vão estar mais ligadas ao mundo Virtual Em relação a este mundo Nosso mundo físico Aí vai provocar uma dependência A pessoa já não vai conseguir ficar Um minuto todo Todo momento vai ficar aí no celular Nas redes sociais Isso vai criar uma dependência E essa dependência não é muito boa Pode criar certos distúrbios E em algum momento Quando a pessoa quer voltar no mundo físico Ele já não consegue E só vai conseguir ficar Então ele estará com uma mente perturbada Por que? Por causa desse vício Porque já se tornará um vício Estar sempre Eu também sou esse dependente Das redes sociais Não consigo Tens que começar a fazer um exercício Dizer que hoje Hoje eu não vou entrar em nenhuma rede social Eu não consigo Então você vai ter que começar a procurar ajuda Estou aqui, estou a pedir ajuda Estou aqui, bem vindo Estou aqui para ajudar Qualquer coisa O que eu devo fazer então? Porque olha É verdade que eu desligo dados do meu telefone Entre 4 sobre 24 O meu telefone os dados estão ligados E sempre que entrar uma mensagem Não importa onde Estou a fazer o que Estou a trabalhar Estou a fazer o que Estou a fazer o que Eu paro Para atender as pessoas Estou a fazer o que Estou a fazer o que Estou a fazer o que Isso é um Meio perturbante mesmo Meio Não muito bom Porque você sempre está aí E aí acaba Você acaba se afastando Das pessoas que estão mais perto Porque as redes sociais É para nos aproximarmos Das pessoas que estão longe Mas olha Nós nos aproximamos Das pessoas que estão longe E como fica As pessoas que estão perto Você está num ambiente De amizade Você continua aí no celular E como fica O teu amigo A sorte é que Ok então A sorte que também As pessoas que têm estado ao meu lado São pessoas que são viciadas E cada um fica conectado Nas redes Ninguém sente falta de ninguém Porque na verdade Nem notamos a precisão do outro É em todo caso Isso É uma coisa mesmo É algo para se estudar É algo para se trabalhar Com certeza Então Que tal Deixa um convite para as pessoas Que estão aí até assistindo Para vir fazer Psicologia aqui em Moçambique Sim É muito bom fazer psicologia Eu aconselho Porque nós vamos salvar vidas Não salvar vidas Tipo médicos Não Não somos médicos Que salvam vidas Mas nós também Psicologia Salvamos vidas Porque tudo Comensadamente Então se a nossa mente Não estiver bem A nossa vida não vai A nossa vida não vai Então Para todo mundo Que pense em fazer um curso Que pense em psicologia Salve vidas Usando só palavras A gente salva vidas Só com palavras Eu usando só comprimidos Aí está Eu Com uma simples conversa Eu salvo uma vida Eu com comprimidos Salvo milhões Não uma Tá Milhões Eu também vou salvar Então Estamos aí todos Nós Meu papel É importante Então Fazem psicologia Um curso bem Nós vamos Aí há algum tempo Há vários teóricos divertidos Os nomes Muito divertidos Que em algum momento Nós vamos dar nossos filhos Então gente É isso aí Venham fazer Como se chama Psicologia Sim Aqui em Moçambique É um curso Comparado A outros países Aqui é muito barato As taxas são muito baratas E venham fazer aqui Aqui em Moçambique E medicina também Muito barato aqui Venham fazer em Moçambique Vocês vão gostar Muito Muito Um forte abraço Um beijão no coração Eu vou ficar Eu vou ficar Um beijão no coração Um beijão no coração